Você sabe que hoje quando eu cheguei aqui nesse condomínio Vila de Firenze, eu logo fiquei imaginando os vizinhos conversando numa época assim de festas, né? Todo mundo batendo papo, decorando a casa. Eu juro que eu fiquei pensando isso e já quero logo então passar pra você como é que funciona esse condomínio fechado com 36 casas e estas casas prontinhas pra você morar. E é como eu digo, muitas vezes a gente quer mesmo voltar como antigamente, pra ter vizinhos, porque na hora do sufoco quem é que socorre a gente? São os vizinhos mesmo, né? E é tão bom voltar como antigamente, a ter esses vizinhos, os amigos, as crianças brincando assim pela rua, vamos dizer assim, né? Mas nesse condomínio fechado, tão gostoso, compacto, porém com tudo que você precisa e com a tranquilidade e a privacidade de morar na sua casa. Vila de Firenze é o condomínio fechado, perto de tudo. Ele fica no Brutantã, faz seu acesso a Raposo Tavares, ao Carrefour, tem acesso para o mercado também. Shopping, você pode contar com o Shopping Raposo, o Shopping Continental e o empreendimento é totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal. Casas com dois dormitórios e uma vaga de garagem coberta. E você ainda pode contar dentro do condomínio com salão de festas, piscina, churrasqueira, portaria com segurança 24 horas e ainda o circuito interno de TV. Agora, o preço é que é o mais importante. Primeiro, como eu já comentei, é totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal. Segundo, que você pode utilizar o seu fundo de garantia. E terceiro, o preço. A partir de R$ 79 mil, é isso mesmo que você escutou. A partir de R$ 79 mil, podendo usar o seu fundo de garantia e podendo financiar totalmente pela Caixa Econômica Federal. É ou não é uma oportunidade para você que procura uma casa neste estilo com essas condições de pagamento? São só 36 casas, né? Então tem que dar uma corridinha. A incorporação e construção é Marvin Cofé. Projeto é do João Carlos de la Mana. E eles ficam de plantão no local nos finais de semana, das 9 da manhã até as 7 da noite. O endereço do local é Carlos Honório 230, esquina com a rua Carolina Nabucco, no Jardim Esté, no Butantan. E o telefone para você pegar mais informações é o 3885-2255. Vila de Firenze. Venha conhecer. 7A. 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 8A.